O que é isso, porra? 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 E aí, gente? Aí! A gente tá indo pra Parada Biche agora Vamos ver como que é Se é diferente lá do Brasil Se o povo mija no chão Se o povo mija no chão Porque a vez que eu fui lá Ah, tudo terrível O povo mijando Fedor do caramba Terrível Vamos ver se o povo é educado aqui Estão chegando aqui na 5ª avenida Onde vai tá.. Onde está tendo, né? Parada aqui E já dá pra ver Os movucations ali na frente já Estou indo encontrar um amigo da Thay aqui Esse é o banco com a lojinha Nossa, olha como é organizado esse bagulho, né? Pra você atravessar aqui nessa avenida que a gente tá, você vai pelo meio ali, ó. E pra continuar na quinta avenida, você tem que vir por essa outra cerca aqui, são duas cercas, ó. Tipo, quem tá passando aqui nesse corredor que eu tô passando, só anda na quinta avenida. E quem tá passando no corredor do meio, só anda no cruzamento ali. Outra coisa. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer, Thiago. Tudo bem? Você é meu marido, Rodney. Oi, tudo bom? Rodney. O rapaz é americano e eu disse oi, tudo bom? Que merda, velho. A gente pensou assim, vamos pra 14 porque já era quase meio-dia. Vamos começar na 36, vamos pra 14 logo. Chegamos aqui com quase meia hora, assim, não pode ser nada. Logo. Eu falei assim, pô... Não, é bom quando eles chegarem, eles vão conseguir pegar o cara. Muito legal, ó. É realmente diferente do Brasil. É diferente, já tô vendo, já. Porque no Brasil, você vai, você entra com a galera e vai junto. É, é, é. Só que ele falou que alguns anos atrás era assim, só que rolava muito roubo. Muito pirro e porra, como rola no Brasil, entendeu? Agora você para com um pouquinho de fora porque você não tem tanta briga, não tem tanta coisa. É. Então, às vezes, eles vão uma parada atrás da faixa do pedestre, daí o cara fica, e todo mundo sai correndo pra lá, aí começa a parada de novo. Mas eu tô vendo umas bandeirinhas no meio da rua se falando assim, ele vai ficar vindo daqui a pouco. É muito legal, muita placa, muita lembrança de gente que foi assassinada, muito, muito forte, sabe? Ah, que legal. A minha irmã tá indo um de hoje lá em Brasília. Ela tá passando um hoje lá. Justo que é o aniversário dela. Ah, que legal, hein? Eu só fui em um, em São Paulo, em 2006. Minha primeira, assim, ok? Ah, foi a minha primeira também. É, 2006? Em 2006, fui com a minha irmã e com a minha mãe. Uhum. Minha mãe vira assim... Não, eu sempre quis ir desde o... Desde que eu era pequena, quando a minha mãe virou assim, ah, vamos com a parada gay, lá tem um monte de bicho de mulher. Eu achei isso o máximo. Eu amo, mano. Eu adoro também. Aquela menina com 6 anos, vamos, vamos. Nunca me levou. Aí, em 2006, minha irmã viria aí e ela falou, ah, vamos. Eu falei, ah, vocês vão me levar dessa vez. Eu tô com 3 anos, vocês vão me levar. Isso aí. Eu só fui uma. Aí me levaram, eu fiquei com medo. Porque tava muito amutuado aqui, com medo de perder a minha mãe. Nossa, em 2006, eu toda hora senti uma monça na minha bolsa chegando a tirar meu celular. É, não. Mas em São Paulo, tinha que ficar assim, tudo bom? Andando assim, né? As pessoas andando assim. Mochila, assim? Nem pensava, né? É crime de uma gastrofobia. Eu falei, eu quero sair daqui, eu quero respirar. E a galera andando devagarzinho. Eu falei assim, poxa, tomara que não seja assim. E é muita sujeira também quando eu fui. Nossa. E ele falou assim, não, não é. A gente fica igual o Thanksgiving, né? A galera fica, aí todo mundo passa. Não vai, a bandeirinha, aí blá blá blá. E no final é que... Fica a grupo, sempre um quadro lá nas calçadas, os cordinhos. Não, eu acho que esse é melhor, né? Ah, bem melhor. Não sei, né? É, melhor do que aquela montoeira. Melhor do que aquela montoeira, porque... Eu não fui na dos outros anos, porque... Meus amigos, eles ficaram no trio desse ano. Ficaram no trio desse ano. Mostrar aquele mar de gente passando. Fiquei, meu Deus, a nervosa de olhar. Esse dia de São Paulo, em 2006, Dizem que foi uma das maiores que já aconteceu, assim, em São Paulo. São 3 milhões de pessoas. E eu lembro que tinha uma... Não lembro agora a rua, porque eu sou do Rio, Mas eu não lembro a ótica. A Consolação aí vira pra não sei o quê. Aí você subindo a Consolação e você virando, A rua desce. Aí eu na parte da rua... Eu fui vendo... É? E desce um pouco. Gente, que absurdo. Nas cabeças se descendo como se fosse o Rio. E eu fiquei assim, olhando praquilo descendo. E eu fiquei assim, olhando praquilo descendo. E eu fiquei assim... Muita gente. E a galera descendo, assim. Você vê aquelas cabeças lindas, assim. Era bonito, sabe? Mas era assustador ao mesmo tempo. E eu fui uma lá... Não sei. Opa! Uhuuu! Você quer vir aqui? Você acha melhor? Não, não. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Muita bandeira atrás também. O que eu achei diferente aqui nessa parada aqui é que você não vê ninguém tomando cachaça no meio da rua. Tem um monte de família. Tudo bem que no Brasil tem essa família também. Mas o povo não tá bêbado aqui. No máximo você vê uma aguinha na mão das pessoas. E é bem mais organizado. Tchau! 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 Lá no Brasil a parte da polícia não participa não, né? Essa parte que eu achei legal, tipo... A polícia de Nova York dá suporte a carros LGBT. O carro é colorido. É tipo, tem as faixas assim, ó. Vai com eles. A polícia de Nova York dá pra ser uma grande 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 Agora a gente vai comer porque a gente não comeu nada ainda Eu tô com fome, deve estar lotado de lugar aqui perto